Todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias, sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduz em muitos gols. A torcida que fica atrás dos gols dá um show à parte por aqui. Todos apoiando a grande Vecchia Senhora do Futebol Italiano. Uma partida amistosa que também é um duelo de gigantes. Promessa de um grande jogo hoje. Milton, não tenha dúvida, com dois adversários desse nível, com essa história, a gente só pode ter um grande jogo com enorme rivalidade envolvida. Uma partida muito tensa, com muita intensidade para falar a palavrinha da moda. Um jogo para ser definido no último terço. Um ataque, né? Dando uma traduzida aqui. Enfim, vai ser um grande jogo, Milton. Só não me pergunte o resultado, porque na dúvida eu vou errar sempre. É dado o apito inicial. O jogo começa. E está em boa posição. Meteu ali pela direita. Romagnoli. Que perigo! Essa foi por pouco. Esse é um bom exemplo de como a defesa pode ser o melhor ataque. Roubou a bola do adversário e foi para cima. A Lazio está jogando dentro das suas potencialidades, né? E quais seriam elas, Mauro? A maneira que eles usam o campo, abrem pelas pontas. Eu acho que é o jeito de conseguir alguma coisa bem aberta pelo Flamengo. Pogba. A posição é boa. Procurou alguém ali na frente. Gonzalo! Bateu! Gol! Juventus, 1 a 0. Com todo o espaço que deram para ele, parecia claro que isso ia acontecer. Esse é gol de quem sabe. Primante finalização. Agora a defesa também ajudou. A Juventus mexeu no placar. 1 a 0. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. A metida de bola para frente. A bola desviou no zagueiro e foi para esse canteio. Do jeito que deu, ele rebateu. E aí, será que ele vai até a cara no gol? Ninguém vai fazer a falta? Tirou dali e acabou com a pressão. Pogba. Recebe Pogba. Bola enfiada pelo meio da defesa. Agora a bola é dele. O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. Passe pelo alto. Recebeu em condições de avançar. Cruzou a bola. A batida. Grande defesa do goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Gendouzi vai tentar uma jogada curta por ali. Rissage. Uma boa chance por ali. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. O time também está merecendo a vitória. A questão é saber se em volta do mesmo jeito. O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. E começaram os 45 minutos finais. A Juventus vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Chutão para a frente. E a bola chegou nele. Desarmou o adversário e saiu com ela. Abriu o jogo na frente. O time conseguiu o contra-ataque. Deixou o marcador da saudade. A batida para o gol. Defesaça do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica murada. Era uma bola bem difícil. Lançamento por entra-defesa. Genduzzi. A metida de bola. Recebe Pedro. Como diria o grande e modesto filósofo. Só marca quem ataca. Mentira. Nesse caso, fui ao menos que falei isso. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Olha, Milton. Eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado. Mas agora lembrei que eu já falei. Então, eu não vou falar. Tá bom? Concordo contigo. O Romagnoli jogou a bola lá para frente. Vecino. Bola enfiada entre a marcação. Recebeu a bola. E está armado contra-ataque. Vai tentar a batida. Meteu ali pela esquerda. Levantou bem no meio da área. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. A Juventus. O juiz ensegue o jogo. Quem não viu o jogo não acredita que se 1x0 resolveu o problema. Valeu pela vitória, né, Milton? O futebol poderia ser melhorzinho, tal, mas o que importa nesse caso mesmo são os três pontos. Encerramos, senhoras e senhores, mais esta transmissão. Obrigado a você também, Mauro. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto